1, 1 do mama, 1 do 2 do chupa, com 3 é sacaloide, com 4 rola surupa Para com essa parada, opa, te vou te dizer Moleque são sem carinho, e essa eu fiz para você Fala que nós é fraquinho, e também que nós tem fama Que fama o que? Que fama que nada As novinha tão sabendo, nós na cama é boca brava Que fama o que? Que fama que nada As novinha tão sabendo, nós na cama é boca brava E pra finalizar, eu vou mandar essa letra Quem tem fama é tudo, e quem na cama não aguenta Quem tem fama é tudo, e quem na cama não aguenta Para com essa parada, opa, te vou te dizer Moleque são sem carinho, e essa eu fiz para você Fala que nós é fraquinho, e também que nós tem fama Que fama o que? Que fama que nada As novinha tão sabendo, nós na cama é boca brava Que fama o que? Que fama que nada As novinha tão sabendo, nós na cama é boca brava E pra finalizar, eu vou mandar essa letra Quem tem fama é tudo, e quem na cama não aguenta Quem tem fama é tudo, e quem na cama não aguenta